Oi gente, olha só, eu estou aqui nesse jogo, parece que eu falei espanhol, né? Estou aqui nesse jogo muito, muito engraçado, eu estou até levando uma pessoa aqui, que ela já morreu, já matei ela. Vou destruir tudo, vou matar todo mundo aqui. Está travando aqui o som, hein? Mamãe, falei para você ficar quietinha aí. Agora é só ir para cá, gente. Pera aí. Mata! Morre, morre, morre. Ele está gritando, vai, morre, 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 morre. Ai, eu não consegui me mexer. O que isso? O cara sumiu, gente, onde é que está? Ué, cadê o cara? Sumiu. Onde é que está você? Ah, está escondidinho, né? Está escondendo, né? Eu estou te vendo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, morre. Toma, 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 toma. Toma, toma. O que fica é minha? Pera aí, pera aí. Isso, o cara está todo preto. Eu também estou todo preto. Que isso? Eu vou pegar ele aqui, pera aí. Oh, pera aí, vem cá. Mamãe! Abaixa Não é igual computador não Agora eu vou subir lá num negócio Que eu esqueci, acho que é tobozão Ah, que isso? Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver, vai Ué, como é que faz mesmo? Ah, é aqui Que isso? Ficou toda preta de novo Tem uma lata de lixo Aqui, que isso? Isso? Ah tá Sobe, sobe, sobe Sobe, eu queria ir lá no tobogã Acho que esse é o nome Acho que esse é o nome, né gente? Acho que esse é o nome Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Agora eu vou lá O que é isso? Nem cliquei no negócio O que é isso? Que é isso? Que é isso que ele tá escrito? Olha a mãe ali Olha a mamãe, tá escrito ali Olha a mãe Então olha ali mamãe Ai mamãe, não tá prestando atenção Destrói esse negócio aqui Acho que esse aqui não dá pra destrói Dá pra destrói a casa dela Toma, toma Que isso? Como que eu fiz isso? Deixa eu fazer de novo Vai, vai Gente, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu fiz isso? Ah, já sei Acho que é assim, né? Eu tô destruindo tudo Ai, tô fazendo barulho de ovelha 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 não É cabrito Ah, que isso? Isso aqui não é cabrito não Como é que é o nome desse bicho aqui? Tem nada a ver com ovelha, né? Ah, ovelha não Eu lembro que tinha comida Ah, destruí o negócio Tá diferente as coisas aqui Acho que atualizou isso aqui Porque não tinha aquele negócio aqui não Sobe Ai gente, acho que Pera aí Acho que é assim que faz, né? Tava tentando fazer aquele negócio Tem uma missão ali pra fazer Destrói tudo Que isso? O cara tá pegando fogo Como se sobreviveu Que loucuro, cara Ele ainda tá vivo Pra cantar esse pedido fogo Comida, eu vou pegar Doritos Que isso? Ah, não destrói tudo, né? Comida Deixa eu ver aqui Que eu pego Doritos Sai da minha frente Será que é Doritos? Não, não é Doritos não É o que é isso? Tá escrito outra coisa ali O que é que é isso? Eu não tô conseguindo ver Que letra é essa? É Doritos Tá travando tudo Doritos Vem cá pra mim Isso, vem Eu vou te levar Pera aí Pera aí Deixa eu ver mais coisa Que eu tô me dando Isso aqui Tem que querer Eu atirar ele Caramba Ah, meu Doritos Não Foi louco Tudo aqui Sai, meu Deus Tá tudo É muito Sai, sai, sai Muito grudento Muito grudento Muito Sem espaço ali Não tem espaço ali Deixa eu ver um suco aqui Pra beber chumpa Não tem Vou ter que pegar esse Fiz que isso aqui é Guaraná Fiz que isso aqui não é Guaraná não Coca-Cola Fiz que isso aqui é Coca-Cola Fiz que isso aqui Isso aqui Não parece não Vem outros Vamos ver aqui Vamos abrir isso aqui Aqui, moça Eu sou uma cabra Não tenho dinheiro não Ah, é cabra, né, gente Que isso? Eu levei a moça junto Ai, meu Deus Melhor sair daqui A Coca-Cola Que Ai, sai Tá Tá gravando ainda? Ué, cadê meu Doritos? Ah, tá Dali Vou levar o Guaraná primeiro Que isso? O que eu tô fazendo? Eu não cliquei em nada, gente Eu não tô fazendo nada O bicho foi assim do nada Vamos botar aqui Deixa eu ver Vamos botar aqui Não dá, não dá Coruchão Tá dentro do negócio Tem uma melancia aqui Deixa eu botar um negócio aqui Deixa que meus amigos Peguem as coisas Aqui, amigos Aqui, amigos Quer dizer Ai, eu tinha levado Uma almofadinha pra ele Ó, aqui tem tudo pra ele Eu queria ser o cabrito O cabrito branco Aqui é o time Masquinho Há tanto tempo É Doritos, me espera Peraí Pega Ah Batatinhas Isso aqui não é Doritos? É o que é isso? Isso aqui não é Doritos? É o que é isso? Então Eu vou jogar fora Se não for Doritos Tem uma coisa boa Mas eu tenho uma coisa Aqui, negócio Tem um moço ali Que isso? O que é que ele tá fazendo? Peraí Deixa eu matar ele agora Será que isso não vai pegar Meu Doritos? Toma 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 Tá fazendo o que? Ah, tá Isso, vai embora Daqui que ele vai voltar Eu tenho certeza Olha, tem um irmão gêmeo dele ali Toma 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 Acho que ele já tá morrendo, né? Toma 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 Só mais um pouquinho aqui Peraí Só mais dois aqui Pronto, acho que agora ele morreu Isso, ele não vai pegar meu Doritos Peraí 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 Puta Toma Que um Pura Que isso Que isso Olha o negócio aqui As pedras Todinha caindo aqui Deixei meu Doritos lá Que o meme tá protegendo Ó, eu explodi tudo aqui já, gente Não é assim, não Se você for jogar esse jogo Aqui não vai tá assim, não Que aí eu explodi tudo Olha o bicho aí Vou fazer aqui Peraí Calma, você não quer saber de mim Virou as costas pra mim Então, toma Ó, tá voltando Toma 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 Você vai Me atropelou Peraí Peraí Vou botar ele aqui Fica aí Não Não Ai, peraí Não levanta Isso, fica aí Não Pega no carro Vai É, matei Sério Vamos morrer tudo aí Deixa eu encostar Tudo que eu encosto Matar todo mundo Que isso Olha como é que o cara tá Que loucura O cara se carregou Que são essas coisinhas aqui no chão Que são essas coisinhas aqui no chão Que são essas coisinhas aqui no chão Peraí Um trocinho Tamanho do negócio aqui Não cabe nem na mão do caralho Pega É meu Guaraná Guaraná não Sempre fala errado Que coisa esse Troço aqui Que estravou ele Deixa eu ver tudo Aqui Calma Não sei o que é isso Mas parece Guaraná Quase falei com a carcola de novo Foi naquele Esse negócio Ai Tem que ir direito Não pode ir assim Tem que ir assim, né Nem assim tá indo Peraí Deixa eu só fazer Pronto Ai Destruo tudo Me dá Como é que faz esse negócio aqui Tô clicando em tudo Ah Não é aqui não Não é aqui não Achei Aqui não é onde Nesse troço aqui Toma 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 Que isso Ah mulher Que isso É uma pedra Uma pedra ali Peraí que eu tô aqui Matou Coisa aqui Que eu esqueci Não sei o que é Que isso Uuuu Lava Que Mais tudo Toma 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 Não consegue nem me acertar Pera aí Oh, eu não quero esse bicho horroroso Sai do bicho horroroso Quê? Ai, eu tava quase conseguindo O bicho, uma Coisa aqui que eu não sei falar Sei lá, como é que eu falei Ah, você tá me esperando Que isso, monte de carne, eu quero, eu quero Eu sou macabra, eu quero Eu vou me vingar Eu tô voltando Esse bicho horrível, eu não quero ser esse bicho horrível Mas eu já, eu quero me matar Já sei o que eu vou fazer Eu vou jogar as bolinhas primeiro E vou atacar ele, assim que faz Tô voltando Eu não desisto Ah, toma Acabei tudo, acabou tudo Tá vivo o bicho O que é isso? Eu não consigo acertar ele Acabei de matar Você vai ver só o que eu faço O bicho não tem O que é? O bicho sumiu? Onde é que eu tô? O que é isso? Ah, sai uma de planta na minha cara Eu não tô vendo nada Não consigo nem subir Ah, ele aqui, olha ele aqui Ele ainda tá vivo Eu quero acabar com ele Morre Ah, peraí que eu vou chamar a atenção dele Ele vem Vem? Ah, ele tá bugado Ai, peraí que eu vou dar uma coisa aqui Vem cá Peraí, tem que pegar ele pra um negócio aqui Que aí ele fica todo bugado Pronto, vem aqui Você vai ver só Ah, você não quer vir? Que isso? O bicho tá todo travado aqui Morre Não quer morrer não Esse bicho é imortal Vem cá Não, por aqui Também o bicho tá todo bugado Olha só Que isso? Ele não morre Mas ele vai morrer Mas ele vai morrer Ah, ele tá girando ali Peraí que eu vou pegar ele ali Peraí Ele não morre É impossível eu matar ele Vem cá Vem cá que eu vou te matar agora O bicho não morre Não vou deixar pra lá Vou pegar uma carne aqui Peraí Deixa eu só mudar Ai, eu sempre faço bichinho Deixa eu ver aqui Onde é que faz Que isso? Que isso? Não, não quero esses bichos não Não quero esses bichos não Como é que muda? Como é que muda? Ah, tá Como é que muda? Não tá mudando Não, não quero isso aqui Eu quero essa aqui Mas tem alguma outra aqui Não 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 Uh, eu lembro desse Eu lembro desse Escolhe Tira esse Eu odeio esse Uh, ele fica azul Ele fica azul Mas como que ele fica azul mesmo? Eu não lembro Tem que fazer um negócio aqui Estranho Ai, eu já sei Acho que tem que fazer Ai, eu já sei E não Não é isso Gente, esqueci Qual que era o negócio aqui? Tinha que fazer algumas coisas Que que eu não lembro Que que era pra fazer mesmo Que eu não lembro Oh, eu não lembro não Sai Ai, eu não tô conseguindo lembrar Como é que era Pra deixar o bicho azul Que é Que é cabra azul E que ele fica azul aqui Gente, eu lembro Mas eu não sei como é que ele fica azul Acho que ele tem que correr muito Acho que ele tem que correr muito Deixa eu ver aqui Não Nem corri muito ainda Eu não lembro Qual que era o botão Sai daqui Ai, peraí Eu vou aqui matar todo mundo aqui Depois eu descubro como é que Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Também quero andar na bicicleta Usar Não sei Oh, cabra Cabrito Ai, eu esqueci O que ele trouxe Que isso? Gente, peraí Olha aqui Deixa eu tirar esse negócio aqui Ué, qual que era? Câmera lenta ali Ué Ah, tá Que que é isso aqui? Como é que eu tiro esse troço aqui Deixa eu tirar o que negócio Peraí Ué Ai, Bruno Eu acho que o negócio não voltou tudo não Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui Porque ainda tem Eu já tenho coisa aqui Ué, como que tira isso de mim? Como que tira isso? Jesus Socorro 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 Como que tira isso de mim? Como que tira isso de mim? Não quer sair Eu vou achar aqui, gente Eu vou achar Oh Eu vou achar algum dia aqui Uma hora Algum ano aí eu acho O negócio Ai, que bosta Onde é que tá isso? Deve estar por aqui Bem no meio da minha cara Só que eu não tô vendo E aí Como é que eu vou achar esse troço? Uou Pulo duplo Pulo duplo Eu gosto desse Mas peraí Sai Cadê o coisa? Micro Micro Meu Deus Onde é que tá essa porcaria? Como que eu tiro esse trocinho de mim aqui? Peraí Peraí que eu vou achar aqui Vou achar, gente Algum ano aqui eu acho Algum ano na vida eu acho Onde é que Deve estar aqui Gente, está aqui Não é possível Que isso? Eu vou deslugar Tão grande Que o troço Gente Eu vou achar isso aqui Mas peraí Ah, já sei se eu deletar tudo Ele vai sumir Esse troço aqui Ah, peraí Deletar tudo É Não tá deletando Já sei Vou botar aqui na cabra Ah, não tá escrito cabra azul, gente Tá escrito borrão azul E eu E eu Por que que não sai? Saiu aquele Como que tira isso de mim? Como que sai? Sai de mim Tira esse negócio de mim Tira esse negócio de mim Tira esse coisinha verde Vermelho de mim Tira isso Como é que sai? Tem que devolver Vou voltar naquele troço Gente, eu tô ouvindo barulho de ossos Quando eu corro Eu tô morrendo Eu tô Acho que eu preciso comer Porque o negócio aqui tá bugado Como que devolve? Devolve Não quero mais não Não quero mais não Diz isso de mim Tira Tira Gente É sério Eu não sei se vocês estão ouvindo Mas eu tô Correndo E aí Tá correndo E quando eu tô correndo Gente, peraí Quando eu tô correndo Eu faço barulho de ossos Isso não é normal? Eu sou uma Uma cabra Ossante Como que tira esse troço Vermelho Que isso? Ok Quem que fez Gil pra mim? Quem que fez? Aqui Toma Foi você, né? Oh, volta aqui Volta aqui Que eu sei que foi você Mata todo mundo Até eu achar o culpado Não achar o culpado Toma Toma Que isso? Eu vou procurar Quem é negócio aqui Deixa eu Grande ali Peraí É Olha o outro Que eu tô correndo Aqui Cadê aquele negócio? Aqui Eu fico pequena Depois eu fico Que isso? Eu quero fazer de novo Quero fazer de novo Como que eu faço isso? Ficar correndo aqui Tô infinito Oh Peraí Ainda não era pra correr ele não Tô gigante Eu quero ficar pequenininha Ih, eu fiquei tão pequena Que não tô conseguindo Nem me ver Socorro Eu quero sair daqui Tá tudo preto Tô vendo nada Que isso? Eu não tô vendo nada Que isso? Socorro Eu quero ir embora daqui Jesus Onde é que eu tô? Ah Tô presa Não sai mais Já sei Eu vou reiniciar Ah Sai Eu tô conseguindo Mas eu tô minúscula Olha o tamanho desse negócio pra mim Ah Tum Ô Brun Como que reinicie o jogo? Não sai de nada Eu vou Eu quero ficar grande Não quero ficar desse tamanho Sai Pra que que eu fui entrar Né, gente? Ah, não Vamos cagar no mapa Como que reinicia? O negócio tá maior que eu Eu não tô diminuindo Quer dizer Eu não tô aumentando Que? Ah Pra que que eu fui entrar nesse negócio? Pra que que eu fui inventar ideia? Não Como é que eu saio daqui? Socorro Que isso? Eu não saio Ai, Bruno Como é que reiniciar aqui? Então eu vou botar aqui A girafa Pronto Aí eu saio Que? Eu tô presa Eu tô preso Reniciou sozinho Eu não mexi em nada Ai, meu negócio Tem que ter alguma coisa Tem que ter algum jeito aqui de De reiniciar, né? Peraí Deixa eu voltar tudo aqui Não quer Não quer voltar Como que reinicia? Olha o tamanho Tira isso aí É Eu quero ficar Com esse Que Como que reinicia? Eu quero tirar esse troço vermelho de mim Olha o tamanho disso Não Não dá pra tirar Peraí Já sei o que eu vou fazer Eu já tentei Clicar nesse troço aqui Mas esse negócio não sai Sai de mim Desgruda Não Não quer sair Ai, como é que eu vou fazer? Peraí Como é que eu faço pra reiniciar? Clicar em tudo aqui Ai, gente Eu vou ter que ficar com esse troço em mim Vou ter que ficar com esse bi Ai, pra que que eu fui pegar isso? Como que reinicia o jogo? Me ajuda aqui Clicar em tudo aí pra ver Vê aí Me ajuda que eu não tô conseguindo tirar esse troço em mim Tá até flutuando em mim Achou onde era? Aqui Aonde? Aqui Ah, aqui Reiniciar Sim Agora sim Não vai mais ter esse troço gigante Ninguém Hoje vai ter que reiniciar mesmo Agora vai demorar 300 anos pra eu Eu só tô branquinha Não tô mais com o negócio E sumiu todas as coisas que eu botei Melancia Olha o tamanho desse aqui Cortadinho Que fofo Que que é isso? Que que eu tô quebrando tudo aqui? Pegar aqui pro meu amiginho Né, gente? Vou juntar todo mundo aqui pra comer Oh, amiguinho Peraí Foi sem querer Esses troços aqui Tudo que encosta Derruba tudo Olha aí Fica vendo Olha isso que horror Não Pega aqui Fica não Ô, amiguinho Fica aí Peraí Deixa eu te pegar aqui Ô, peraí Ai, peraí Aqui, amigo Fica aqui Meu Deus Tô matando ele Tô te matando não, tá? Ó o branquinho aqui Eu também sou branquinho Eu sou Você tá meio amarelo Sai Sai Que isso? Ô A melancia aqui Já derrubou Fela não Não Ah, só com O cara O bicho voou O cara não Pronto, pega Ah, pega Isso, peguei Isso, fica aqui, ó Opa Isso, fica aí Comendo a melancia aí Ih, morreu Ah, tá Junta todo mundo aí, ó Tem mais um aqui, ó Ó, pega aqui Isso, pega, pega, pega Pega, 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 pega Aqui, peraí É, peraí Peraí, peraí, peraí Isso, fica aqui Todo mundo junto Todo mundo unido Né? Vem cá Não Melancia Dá pra você ficar bem quietinho Aqui Dá pra você ficar bem quietinho aqui Com todo mundo Aqui, anancia Ninguém quer comer Ninguém vai comer você Ah, não Eu quero pegar um coiso Não Me anancia Ai, tá bom Fica aí, tá bom Tá bom Tá bom Fica aí Você tá impedindo todo mundo De comer, né É difícil Acho que tem mais um cabrito Peraí Ele ficava aqui No meio das gramas Ah, não Ele ficava aqui No meio das gramas Não Deixa eu ver Onde é que Acho que tem mais um cabrito Não é, gente? Só tem três Tinha mais um Tinha como subir aqui em cima Não tem mais uma escada ali, não Peraí Explode tudo aqui Que é legal Não explodiu Como assim? Ah, tá Explodiu agora Vê se meus amigos não voaram ali Ah, tá Não estão ali de boa Só que tu quebrou mesmo Sai, lixo Da minha frente Sai Pula Agora não vou destruir tudo não, gente Agora eu vou ficar bem Boa Só que Vou pegar aqui um pouco de Doritos Peraí Ô, cadê? Eu quero meu Doritos E derrubei ali Que isso? Não Não, não era pra fazer isso não, gente Calma aí Não, esse troço verde podo não Quero meu Doritos Se eu destruir tudo Eu ganho ponto? Tá bom, então Deixa eu só pegar minhas coisinhas Aí eu destruo tudo Que matou todo mundo Aí Olha Fiz uma casinha Ó Ih Aqui, gente Vocês estão esperando Doritos? Opa Quase que eu fui Peraí Não Eu nem gostei O cara já foi O cara já foi O que você tá fazendo aqui? Você vai roubar meu Doritos Você tem cor de Doritos? Que isso? Ainda tá em pé? Você vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai ser atropelado pelo caminhão Que vai passar agora Aí o caminhão demora muito pra passar Toma O caminhão ficou 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 lá Cinza Ali Acho que ele já morreu Morreu? Acho que ele já morreu Ainda tá vivo Com tanta coisa Com tanta rasteira Aí Toma Você vai morrer Você não vai roubar meu Doritos Não Voou Cadê o cara? Tá ali Que isso? Que isso? Acho que você já morreu Se não ser imortal É, morreu Ele não se levantou Então morreu Bruno, tem que abaixar e sair Destrói O que é isso? As portas voaram O que? Não Vou ter que subir tudo de novo Vou ter que Uh Eu escalo o parede Espera aí que eu vou escalar Como é que eu faço? Como é que eu fiz? Uh Vou matar você Toma O cara fez assim Que isso? Tá andando se mexer as pernas Vem cá Vem cá, tá? Você vai vir aqui Deixa eu pegar ele Pronto Vem aqui Você tem que É, como é que fala? Tem que ir lá no tobogã comigo Ué, não tá vindo? Ô, vem É fácil vir aqui Só não cai ali As coisas não estão Atrapalhando ele aqui Espera aí Eu vou arrumar um vídeo Espera aí Vou arrumar um jeito Vem comigo Pronto Ô, peraí Vamos lá Tem a minha De agora que eu vi Que eu nem lembrava Pum Vai embora Calha a minha Você deve ter morrido Né? Uma queda dessa aí Ninguém sobrevive Ela morreu Tá cheirando lixo Deixa eu ver Vamos ver mais lugar Ai, peraí, peraí, peraí Eu vou lá naquele lugar ali Peraí Uh, quase que eu fui Vamos lá, vamos lá Uma bicicleta Não sei controlar isso Então eu não vou mexer Ó, não tá mais explodido aqui Vou explodir, peraí Tchau Opa, peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Ó, deixa eu ver aqui Não Olha, tá Deixa eu ver aqui, gente Peraí Vou destruir esse carro Eu entrei dentro do chão? Ah, tá Eu tô falando Não é dentro do chão Não, não, não Não é Explode tudo Que loucura Escala 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 Segala Escala Escala Sob aqui Ah Eu pensei que era pra subir lá no outro andar ali No segundo andar ali Ué, cadê que eu fiz Nada a ver Nada a ver Esse negócio leva pro nada Ah, eu quero subir ali no coisa Onde é que eu tô? Cadê o segundo andar? Que isso? Ai, minha pontuação tá aumentando Eu tô destruindo tudo Que isso? O que eu tava fazendo? Que isso? Eu não fiz nada, gente, não sei o que eu tô mexendo Esse bicho faz assim do nada Ah, para de arrastar, tá mudando o meu bicho Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Martelo Vou matar todo mundo Martelinho, martelinho Agora é meu, ninguém vai mexer Ué, eu quero ter... O que é que é o segundo andar aqui? Não tem como ir no segundo andar Oh, oh Oh, nesse aqui Não Não, como é que não? Oh Oi Meu martelinho foi junto Sumiu Acho que deve... Oh, mais martelo Machado Pera aí, depois eu pego, senão eu vou perder Toma 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 Esse cara não morre Esse cara é tudo invencível Olha, tem um coice ali, né? Só que nem pegou ele Ele caiu ali na porta Ele viu Que isso? Não morre, não Agora você morre Não é possível Isso, toma Pera aí Pera aí, eu vou botar ele aqui na frente do carro O carro vai passar aqui agora Que o caminhão passou Fica aí, tá? Paradinho Uou Não, 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 não Ficar viajar Ficar Cara E não Morreu, né? O cara gordou na minha perna ali Não foi atropelar, não Agora eu vou pegar meu machado Pera, pera, pera Machado, machado Oh, oh, machadinho Sai daí, machado Não encosta no meu machado Machadinho Peguei Vai matar todo mundo O que é isso? O que é isso? Minha tela burrou aqui Vamos subir aqui Que vai demorar 300 anos Ai, não foi Nem subir Meu machado Pera aí, machado Fica aqui comigo Ai, é difícil subir aqui Vai demorar 300 anos Deixa eu ver aqui Olha lá Olha o quanto falta Meu machadinho aqui Tá comigo Ah, machado Ah, machado Fica aí no chão Eu não tenho tempo Eu tenho que subir ali É importante Eu esqueci que uma coisa Não vou mais subir Eu esqueci de uma coisa importante Eu esqueci do meu guaraná Não é guaraná É Coca-Cola Né? Hum, carro tá vindo Eu não peguei, né? Eu nem lembro Ai, não Estraito, não Estraito, não Mas é o ganho ponto, né? É isso Só pegar minha Coca-Cola Aqui Desce aí, Coca-Cola Desce aí Desce Ih, peguei Agora sim Pera aí Fica aqui, Coca-Cola Pra não correr perigo Ah Como é que? Morre todo mundo Quero nem saber Dá coisa Dá coisa Dá coisa Dá tudo Coisa Coisa Como que eu faço? Como que? Acho que eu tenho que ficar na frente do negócio aí Da coisa, né? Não Nada a ver Meu guaranázinho Ele só tá Uou 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 Que o guaranázinho Tá bem A moça aqui tá bem de boa Ela não tá nem aí pra nada Dá um dinheiro aí, moça Que eu sou um cabrito Não tenho Moça Tá me ouvindo? Que que é isso aqui? Ah, tá A moça tá bem de boa O negócio explodiu Quase tudo Que isso? Quase tudo foi embora E ela tá de boa O que que é isso? Pensei que era chocolate Cadê meu chocolatinho, poxa? Vamos fingir se aqui é lasanha, gente Que que é isso aqui? Finge que é lasanha Eu vou pegar aqui Finge que é lasanha Não, sai daqui Eu quero pegar o troço Isso, pega aqui Isso, peguei Meu guaranázinho vai me esperar Ele é paciente Ouvidos Quebra? Creba Não, minha lasanha Ainda tem mais um pouquinho aqui Pera aí Deixa eu pegar aqui minha lasanha Vai tá de cabeça pra baixo Aí vai ficar toda bugada Ai, eu não consigo subir não Eu não tô me mexendo Por que eu não tô me mexendo? Ah tá Pera aí Eu não tô conseguindo ir ali Agora sim Eu vou pegar meu guaraná primeiro Tem guaraná? Tem guaraná? Não é guaraná Jesus É Coca-Cola Pera aí Cheguei aqui Que isso? Eu encastei meus amigos Tudo cai Bota aqui o guaraná Pera aí Pera aí Vem aqui Vem aqui amigo Deita aí Pra não pegar você aqui Pera aí Isso Fica bem aqui Ó Pera aí Uma reunião aqui dos amigos Isso Fica aí Morreu? Ah tá Tá vivo Olha pra você ficar Pera aí Vai dar de exatoriais Olha que loucura Tá super de bola aqui Não aconteceu não Vai cair ali O exotaní não custou nem um no outro E tudo caiu Eu vou pegar mais comida Tudo destruído Cadê o teto ali? Teto Tá de outra coisa Ah é a lasanha Eu tinha esquecido Lasanha Vem comigo É importante É a reunião dos cabritos Ai Descabrito ladrão Roubaram O que? Ah tá Pensei que a melhor Ela tinha voado ali Ai Para de voar Ui Deixa eu até Que é lasanha Aqui Viste que é lasanha Não tem nada a ver com lasanha Dá pra ver Tipo uma carnezinha Tá travando muito O que é isso? O que é isso? É mulher lá em cima do teto O que você tá fazendo aí doida? Vou roubar quando você tá aí De bobeira Vou roubar Maçã Sai daqui Oi maçã Eu tô com um copo Do tamanho do Do não sei o que ali Copo do tamanho do Oi moço Sai daqui Você fica me vigiando Você fica me vigiando Meus amigos Vou botar aqui a maçã Pronto Sai daqui Eu já falei pra você morrer de uma vez Mas você não quer morrer Morre de uma vez Morre Uou Você foi melhor que eu Não Morre 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 Não vai aí não Morre Morre Acho que ele já morreu né Pera aí Deixa eu só fazer uma coisa aqui Porque aí Porque aí ele vai morrer de uma vez Fica aí tá E não sai Fica aí paradinho Não Ai Cadê o cara? Ah Onde é que tá? Sumiu Oh cara Cadê você? Ai Cadê? Uma coisa voando aqui Ah Ai Olha ele aqui Não Nem ele não É outro cara Né gente? É outro A roupa laranja Mas aí Mas aí Eu vou aproveitar E botar ele bem aqui Junto com o outro Eu acho que eu só encaixar o outro Oh desgruda Eu já Quê? Oh Eu acho que ele voou lá pro céu Hein Que do mal Que doidoira Ó Fica aqui bem embaixo do carro Tá Desgruda de mim Sai Isso Fica bem aqui Pera aí Fica bem aqui Você Junto com Junto com o céu Falecido Desgruda Oh Desgruda Ele gruda de mim Não sai Aí é só depois Que tá seguro Ele sai Isso Fica bem Sai de mim Agora Vou só pegar isso aqui Não pode Tem que ser bem devagar Porque senão O negócio explode Não tem nada acontecendo aqui Vou fazer uma refeição Até pra aproveitar aqui Não Vou tudo Tem mais corpo Tem carne Vou ter cabeça Tudo voando Matei todo mundo Uma bola de Futebol Não Esqueci o nó Dessa porca Levar uma almofada Para os meus amigos Um sofá também Deixa eu levar Uma almofada Primeiro Levar aqui Tá indo Aqui Bugado Oh Tudo preto Ah tá Ele deu um quiz Escapa aí Amiga Tá uma fila Aqui Igualzinho A fila Não Fica deitadinho Deita aí Não Isso Fica bem Aqui ó Nossa lasanha Aqui ó Fica bem Aqui Tá em cima De mais da lasanha Botando as patas sujas Fecha né Agora eu vou pegar o sofá Tá Vou pegar o sofá Aquele desse tamanho aqui não Só deve ser pequenininho aqui Sofá aqui Levanta o sofá Que loucura Ih não cabe Imagina se eu fosse aquele outro lá Peraí que vai caber Vai caber porque eu quero Porque eu quero vai Que isso Eu vi o teto ali Vai mas você vai Você vai ali Você vai entrar Mas vai Você vai porque eu tô mandando Vem pra cá Já sei Só Vem comigo agora Pô Não cabe Não Consegui Eu disse que ia levar Esse coisa Eu disse Quando eu falo Que acontece Fica aí tá É uma festa dos cabrito Que isso Tô dando na esteira Na esteira Tá Eu já fui na esteira Para de aparecer Já sei Eu vou explodir aqui Parou Nossa Tá pegando fogo Que loucura Peraí que eu vou fazer Uma loucura Não deu Peraí Vocês não viram nada Agora foi Quase que pega no caralhinho Eu queria que Matasse ele Peraí Peraí Uou Explodiu o carro Ninguém liga lá Só quando eu toco nele Todo mundo sai correndo Vem cá moço Toma Tá divertindo ainda né Toma Mas Peraí Peraí Todo mundo vai voltar A mulher tá bugada Peraí Gente Fica aí me esperando Todo mundo unido Tá Todo mundo unido Todo mundo unido aí Fica todo mundo junto Tá Eu vou pegar aqui Mais coisa Isso aqui é comida Gente É um É um suco novo Que eu fiz Mais um Uma coca-cola Aqui Oi Isso aqui é pra você Só não toma não Deixa eu pegar o resto Tá meio bugado ali Tem mais uns ali Peraí É uma surpresa Gente É um guaraná novo Que eu fiz É guaraná Dessa vez é guaraná Dessa vez não falei errado Uma coisa nova Que eu fiz Pra vocês Isso Todo mundo unido Isso aí Peraí Na morte Ô Que isso Ah tá Parecia uma maçã Eu já ia pegar Peraí Só falta isso Já acabou Agora E hein Tô aqui voltando Com mais um Esse aqui é o último Tá Ih Cês unido aí Isso aqui são os irmãos Não posso encostar neles Gente Agora Cês vão tudo Morrer Nem legal O guaraná Né Tô pegando Fogo Bicho Vou me enrolar Aqui na Na terra Pra ser esse Fogo Não quer sair Saiu Olha o outro ali De boa Só Quê? Justin Bieber? O que cê tá falando aí? Eu não sou Justin Bieber Não Acho que todo mundo Desistiu Né? Só falta você Olha que esperto Isso Isso vai pra lá Vai embora Eu não Eu só pego fogo Mas eu não morro não Fica bem tranquilo aí Morrendo Sozinho Que eu não vou morrer não Sai Olha o outro ali Pegando fogo Pegar mais bonza Bomba Bonza 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 Tá certo O que que é isso aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá escrito aí? Tá em inglês Mas pera aí Oh No No Food No No Cudinho Sei lá Oi Eu também tô junto Brincadeira Eu vou pegar uma bomba aqui Pra vocês Olha esse carro aqui Tem bomba aí gente? Eu lembro que tinha bomba aqui Eu vou pegar uma que matar todo mundo Se você não me dá bomba Vai morrer Ih Esse negocinho aqui Se eu encostar nele Eu vou Não quero nem encostar Eu não vou mostrar pra vocês Eu não quero voar não Depois eu vou Tem bomba aqui não? Ah Vou subir nessas casas aqui Oi Quebrei a janela aqui Tem bomba aí? Como é que eu fiz aquilo? Oi Tudo bem? Eu não entendo a língua de você não Vou tá falando Não entendo Ô Que isso? Sai A bicicleta me beijando ali Que loucura Eu só encostei Não gente Sério É Nem sei Nem sei o que eu fiz Eu acho que eu só encostei Outro trabalhando aqui Por que que fica travando tanto essa porcaria? Vai trabalhar nada Agora eu vou ficar sem emprego Eu destruí tudo O computador quebrou tudo E agora eu nem consigo mais sair daqui De tanta coisa Quebrei Puta Que loucura Meu Deus É muito apertado aqui Eu se encostar no negócio Esporra de tudo Quebra tudo Dá uma loucura Que eu não posso nem encostar Tá se divertindo É morte Morre Morre Não tem bomba Que Eu quero ir aqui Sai tudo da minha frente Sai Sai da minha frente Sai Eu quero ir aqui Vai quebrar todos esses corpos Eu vou quebrar tudo Eu vou explodir tudo Toma Toma Eu não vou conseguir sair daqui Ai pronto Agora eu vou fugir Ai não Vou chamar a boliça Porque a cabra tá destruindo tudo Sai Eu quero sair daqui Sai Que loucura Eu vou sair pela janela Que loucura Eu destruí tudo E agora a gente tá vazia Não tem nada Toma a vassoura Eu não trouxe ali Eu quero uma bomba Mas vocês não tem Quero uma bomba aí Eu tô cega mesmo Tem que tomar cuidado Porque eu tenho de encostar também Pode explodir Peguei o errado aqui Mas não tem problema A mesma coisa Todo mundo vai morrer Eu tô trazendo Uma comida aí pra você Tá vendo Explodir toda a bomba Só tinha isso De bomba Tá bem Essa bomba Muito forte Vai explodir todo mundo Não Gente Fica aqui É comida Espera todo mundo Chegar Como é que foi? Tô fazendo nada aqui Tá doida Ela Tô fazendo nada Como é que pode? Que preso Tão aberto ali Que dá pra todo mundo ali Sair junto Que isso? Eu não quero encostar nesse negócio aí não Quebra vidro chato Quebra vidro chato Ai tem nada mais pra explorar agora Ah tem sim Ai eu lembro de uma coisa Eu lembro de uma coisa Muito assustadora Que eu vou mostrar pra vocês Todo mundo reunido ali né Tá bom Só falta Tá bom Todo mundo reunido né Morre Cadê o bolso Tá ali Tá bom Sai da minha frente Peraí Tem que achar onde é isso Ai eu lembro É por aqui Nessa montanha aí Tão assustador Que me cagava Não tá mais travando tanto Oi eu quero subir aqui Joguinho Ai Cliquei errado Peraí Ai Jogo Jogo Você não quer que eu passe ele mesmo não né Ai é aqui Peraí Deixa eu ver É aqui mesmo É uma coisa muito assustadora Gente Que eu vou mostrar pra vocês Como é que faz aqui mesmo? Tudo normal gente Tem nada demais Nisso gente Tudo de voz Tá tudo sob controle Tá não tem mais nada aqui Eu lembro que tinha um troço ali pra fazer alguma coisa Só que eu não sei o que Tudo embaçado Oh Volta aí Sobe 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 Ainda tem muitos lugares pra explorar gente Oh Sobe 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 Assim Estou Falando Faz Falando Todo bugado na porta Entrou, mas só Ainda tem o pé e a perna O braço, tudo ali de fora Deixa eu ver, oh moça Olha aqui, oh Tá aqui, oh Ele te esperando aí, oh Tem que só dar um jeito Não é que ele tá meio estranho Ele tá meio bugado Sobe, sobe Sobe Ui, que isso, subi muito rápido Pronto, aqui eu subi devagar Pronto, agora eu não consigo subir Não Isso O que são essas coisas pretas aí? Ah, tá Ai, por que que tá travando? Por que que tá travando? Eu não entendo Sobe Oi, bomba Eu tô tão feliz que você tá aqui Eu tava te esperando, mas eu só tenho que dar um jeito desse aqui Com muito cuidado pra não te explodir Peraí Tá, vamos descer assim mesmo E se eu descer assim? Ah, tá Tá de boas Só não pode encostar aí Explode tudo Cilindro O nome desse troço ali Apareceu ali Não sei o que Cilindro Oh, peraí Oh, peraí Oh Cês tão aqui, né Entendi Cês vão morrer Pela quinta vez Décima Sei lá Eu já jogo isso aqui É muito zain Não sei nem que vez Isso aqui Eu lembro do trem Não tem trem Tinha um trem aqui Só que atualizou Agora tem essa bosta aqui Tamo Tamo Que? Não Tô gravando Olha pra um cara bugado Tuts, tuts, tuts Aí ela voltou Cê não vai voltar não O carro vai te atropelar Tá fazendo o que? Sai Eu não gosto de vocês aqui não Eu não vou deixar vocês aqui Vai comigo Pronto O cara tá bugado O cara tá bugado O cara tá bugado Gol Que bosta E dei gol Ai Gol Muito fácil Oh, quero entrar aqui Não é que eu entrei mesmo? Entrou na força Eu entrei mesmo Não vão me prender Não me prender Nem consegue me prender Porque eu estou Menos isso aqui Isso aqui eu não consigo Não Tá tão legal, Bruno Tem muita coisa pra explorar Uou Ai, tá travando Opa Clicando errado Clicando em bater Não Chifrada Quer dizer Vamos tudo pra fora Caixa Vocês estão livres Eu lembro desse negócio Aqui Tem muita coisa pra explorar Aqui Vamos subir aqui Acho que tinha pessoas Aqui, gente Eu acho que é impossível Ter uma pessoa por aqui Deixa eu ver Eu consigo voar Olha lá, Bruno Eu consigo voar Eu consigo voar Toda mole voando Que isso? Eu já atravessei a parede Que loucura Como que sobe isso aqui? Ah, tá Corrida na parede Isso aqui é uma parede Parece mais cara Igualzinho Ou é eu que acho Que é mais cara Ah, não tem Tá bom Vamos continuar subindo Ah Explode aqui Pronto Ah Sobe Tem mais coisa Falei que tinha pessoa aqui Falei que tinha pessoa aqui A moça ali Super de pano Só se encostar nela Ela vai embora Oi, moça Tá vendo o que aí? Vem comigo aqui Eu não tô nem se... Ah Gente, eu tô clicando aqui nesse negócio E do nada Ela vai pra um outro negócio Que tá... Ai Que isso? Não tô vendo nada Que loucura Vem, moça Olha, Bruno Que legal Tô voando com a moça O que é isso? Gruda aí na parede Desgruda Socorro Isso Voa que é melhor Para de parar Para, 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 para Para, para, para Fica aí, moça É bem legal A moça lá voando Para de pular Para de pular Vai lá, boa Vai lá, tudo Vou, tudo Não